Então, filha, a gente prepara, serve, e pra ficar perfeito, não suspira. Então, mãe, a gente prepara, serve, e que igualzinho ao seu. Ó, não faltou nenhum sucesso. As coisas evoluem, mas não precisam mudar. Sem ser a tecnologia Philips e o sabor de pilão pra fazer o café que todo brasileiro gosta. De um jeito novo.